Eu sou Alex Rafael, tá começando mais um Galera do Hulk, China! Esse é o melhor, Piazato, esse é o cara, Nicolas Keynes. Vamos, bói, Charlie, pra mais uma partidinha? Bora! China! Olha lá, o Naive vai jogar FreeFace, e o Gui vai jogar... O que que vai jogar? Fragam for o quê? China é o meu primeiro trainer. China! Chama! O que que é essa porra aí, Vanty? Mas, ô amor, presta o cartão pra mim, presta o cartão pra mim, jogar um Free Fire. Eu comprei esse dia o Gypsicard. Vem com essa merda, Lácio. Quando eu aprendo a jogar Free Fire, olha como ele faz. Ganhei mil e poucos diamantes, Gui. Vai, vai te dar de comer? Vai. É a Locke, e o mundo tem. É, nós já vamos ficar, nós vamos virar youtuber. Tem que ser Locke mesmo. Nós vamos virar youtuber. É, Locke. Quando tiver, compre. Vai pro canal, Lácio. Um beijudinho. Nós é Paulinho logo aqui. É, todo mundo gosta, eu mostrei aqui. Todo o Nicolas Cagezinho. E aí? Eu vou jogar. Vai, Lácio. Que é Paulinho louco. É, Gominho, relógio. Outro. Vamos jogar, Pia, vamos. Não monta nada. E aí? Ó, violência contra a mulher. Olha, Alex, eu acho que você vai apanhar, ó. Todo o Nicolas Cagezinho. China dele, olha pra lá. Deixa ele jogar, Adreli. Eu acho, cara, quer ser feliz. Mas, Evandro, ele pode jogar? Evandro é feliz, ó. Eu sou macho, né, filho? Quem tá levando? Segura aqui essa merda agora. Chinese. Oh, de Chinese. Mostra aí, mostra quem que manda essa bosta. Vai, não manda. Olha lá, ó. Olha a roupa do garotinho. Vai comprar um armário de diamante que você vai ver o teu. Compre, Pia, compra um diamante. Ei, empresta o cartão. Eu vou pedir pra sogra. Vai emprestar cartão nenhum, Alô. Chinese, se inscreve, compartilha, nós e pude. Meu Deus, moleque. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri